Maltratar animais é crime. Em caso de condenação, o agressor pode ficar até seis anos preso. Em Goiânia, uma idosa foi presa em flagrante por agredir uma cadelinha. A cadelinha foi resgatada com um ferimento exposto. Estava desnutrida. O animal, vítima de maus tratos, era mantido preso dentro de casa amarrado com um fio. E uma perícia constatou que o corte no pescoço foi provocado pela forma como o animal estava sendo amarrado. Os vizinhos ligaram para a polícia civil porque as agressões à cadela estavam sendo frequentes nos últimos dias. Os moradores relataram que até tentavam alimentar o cãozinho, mas a tutora sempre quebrava ali as vasilhas com água e ração que eram colocadas na porta da casa. A idosa alegou que tinha adotado a cachorra que apareceu na porta da casa dela há uma semana. A versão dela, a princípio, quando os policiais chegaram, era que a cachorra não era dela e que tinha aparecido daquele jeito na casa dela há cinco dias. E aí, conforme a gente foi fazendo a perícia no local, foi verificado que tinha um ambiente onde a cachorra estava, tinha pelos da cachorra no local, tinha o fio onde amarrava a cachorra. Então foi possível contradizer. E ela acabou depois confessando que a cachorra estava lá há dois, três meses. E segundo os relatos da denúncia, quando a cachorra chegou, ela não estava naquelas condições. Na casa que fica no setor Balneário Meia Ponte, em Goiânia, os agentes encontraram outros animais que eram vítimas de violência. Um ofício foi encaminhado para vigilância em zoonoses para acolhimento. A suspeita foi presa em flagrante, mas foi liberada na audiência de custódia. Mesmo assim, deve responder pela prática dos crimes. A cadelinha já passou por cuidados e agora está precisando de um lar cheio de amor. Ela vai ser encaminhada para uma clínica hoje e ela precisa de adoção posteriormente. Denúncias de maus-tratos são importantes para vocês conseguirem continuar ajudando cada vez mais animais. Isso, a gente pede realmente que as denúncias sejam feitas, preferencialmente de forma presencial na delegacia. Mas tem os meios virtuais, tem a delegacia virtual no site da Polícia Civil, tem o 197 e tem o e-mail do GPA. Até o ano a dia. E aí E aí .